E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje aí no BNG Drive vamos dar continuação na nossa pista mortal parte 4, é isso aí. Eu sei que aqui tá o número 3, mas é de acordo com as gravações que eu vou fazendo, que eu tô numerando, tá? Então não é de acordo com o que tá aparecendo aqui no mapa, fechou? É... nas últimas gravações eu tava aí com o Subaru, né, tração nas 4, mas eu não tava gostando de usar ele. Então eu voltei pro nosso jipezinho aqui, tá? Tracionado nas 4, igual o Subaru. Só que ele já vem com uns bloqueios de diferencial pra fazer, tá? É... como eu tinha direito aos upgrades, né, no Subaru, eu resolvi então desistir dos upgrades pra poder trocar pro jipe, tá? Então não tenho mais direito a nenhum upgrade, tá? Só vou ter a partir de agora a contagem de novo, beleza? Então cada parte, cada plataforma que eu chegar, eu tenho direito a um upgrade, tá? Eu tinha direito, não tenho mais, porque eu troquei de carro, eu não fiz upgrade, fechou? E isso aí, se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, aciona o sininho de notificações aí pra receber os vídeos de novo sai de segunda a sábado, fechou? E... compartilha o vídeo com o curiosado pessoal de vocês, que isso também ajuda bastante o canal a crescer e a se desenvolver. E por último, e não menos importante, link na descrição aí do meu canal de lives, fechou? Bora lá então, vamos começar com esse rolê. Liou? Eu ia apertar pra ligar, apertei na câmera. E aí, vamos lá? Vamos começar então. E ver o que nos aguarda. É, aqui a coisa já começa a esquentar, ó. Vamos devagarinho. Ué, 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 esse era um salto! Bah! Eita! Caraca, vocês viram aquele esbirro de gasolina? Voou gasolina no bagulho. Ou olha, ou sei lá o que que era, tiro. Bom, enfim, não sei. É certo. E vamos de novo. Nunca que eu ia imaginar que aquilo ali fosse um salto. E eu fui bem devagarinho. Ah, oh, oh, oh! Uuuuh, rapaz do céu, o troço já começou me complicando a vida, sim, é? E agora, será que eu consigo desfazer? Bom, pra isso serve os bloqueios. Uh-oh. É, não rolou. Volta, tiro os bloqueios. Vamos tentar ir rápido aqui. Ui, 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 freia aí, freia aí. É! Funcionou até certo ponto, né? Não quebrei o carro por detalhe. Mas que deu certo, deu. Ainda bem que eu tenho um pouco de experiência das outras... Da outra série da pista mortal que eu fiz, né? Então, eu sei mais ou menos como funcionam as pistas. Isso aqui é um monte de bala, então tá complicado. Porque eu tô sentindo que o carro tá deslizando. Nossa. Aê, feito! Chegamos a um checkpoint. Então, aqui eu tenho direito a fazer um upgrade. Mas, como de costume, eu vou deixar o upgrade guardado pra fazer quando realmente for necessário. Então, bora lá. Uou, o que é isso? Parece que o bagulho gira. Ai, é ilusão de ótica, essa jassa. Caraca. Cheguei a me dar uma tonteira agora. Que? Como assim? Eu não entendi. Foi nada. Ué, não sei o que aconteceu ali. Tá pra onde? O troço gira? Não, o troço não gira. É isso aqui que me faz ficar tonto mesmo. Putz! Aí vai dar ruim mesmo, hein? Vai, vai, vai. Vambora, cara. Nossa. Parece que tá girando pro lado, mas não tá. Tá bem difícil isso aqui, hein? Recupera, 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 que eu tô quase chegando ali. Nossa, eu não entendi esse piso aqui, esse chão. Sei lá, essa bala aqui tá muito esquisita. Parece que eu tô deslizando ou não, ou é ilusão. Caraca, tá complicado eu entender isso aqui. Mas pelo menos já acabou. Beleza, tenho direito a dois upgrades agora. Vamos parar aqui, salvar, né? O checkpoint normal, aí. E vamos lá. Pra base do chocolate. Eita. Cara, quem der se tivesse uma batia pra baixo desse tamanho, velho. Tá, aqui é só ir na manha, pelo visto, né? As coisas ainda não estão se complicando o suficiente, na minha opinião. Ah, eu acho que lá vou ter que andar um pouco na parede, senão é muito bom. Bah! Tá bem complicado isso aqui. Nossa senhora, se eu não quebrar a roda vai ser por detalhe. Ai, 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 aaaaaaah! Já era. Você tá aí um pouco mais rápido. Ué, eu quebrei o volante? Eu acho que eu quebrei o volante Não parou de responder Ah, se eu for rápido demais Eu vou quebrar o volante do carro, velho Putz, isso aqui era pra ser fácil Tá sendo o maior difícil Nossa senhora Tá complicadaço isso aqui, velho Nossa E eu acho que aqui se eu for devagar Eu vou me dar é mal Eu tô indo bem por cima Pra ver se eu evito de capotar o carro É isso aí Eu não quero ter que usar um upgrade agora Tive que usar Oh, 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 oh Dancei Última tentativa Sem fazer um up Eu acho que eu vou tentar ir mais por baixo Naquela última parte lá Nossa senhora E treme tudo E joga tudo pro lado E pro outro Eita, nóis E disse que isso aqui era fácil E não sabe o que tá falando E por esse chocolate derretido, né Tá, peraí Peraí, peraí, peraí Que agora eu preciso ter muita cautela aqui E qualquer coisa o carro vira Aí Tá, mantém, mantém Não vou nem mexer no mouse Caraca Tá, devagar Devagar Sem fazer ele quicar muito Pra ele não perder a tração nessas rodas Vou jogar mais pra baixo ainda Chegar bem na pontinha Isso É a mesma inclinação da outra Então se eu seguir nessa vibezinha aqui Dá pra conseguir Bem na calma Bem na calma Isso aí De boa Na maciota Na maciota Isso Beleza Ok Mais um checkpoint pra nós Tá Fechou Eita Foi complicado Essa coisinha de chocolate aqui Caramba Tá doido Mas é isso aí Grisada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Sei que ele foi mais rápido Mas valeu E até a próxima Próxima Bróxima Bróxima